E dará a luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21 Bernardo de Claraval deliciosamente disse que o nome de Jesus é mel para a boca, melodia para o ouvido e alegria para o coração. Alegro-me com essa expressão no que me diz respeito, pois ela me dá o prazer que me cabe e me leva a esperar que, enquanto estou falando, a doçura do precioso nome de Jesus venha a encher minha própria boca. Aqui também há uma porção para vocês que estão ouvindo, é melodia para os ouvidos. Mesmo que minha voz deva ser dura e as minhas palavras discordantes, vocês ainda podem ter música de ordem excelente, pois o nome em si é essencial melodia e todo o meu sermão vai badalar com sua nota de prata. Que, ministro e ouvinte, juntem-se à terceira palavra da frase de Bernardo, e que possamos todos nós tê-lo como alegria em nossos corações, um jubileu dentro de nossas almas. Jesus é o caminho para Deus, por isso vamos pregá-lo. Ele é a verdade, por isso vamos ouvir dele. Ele é a vida, portanto, que nossos corações se alegrem nele. Tão indescritivelmente perfumado é o nome de Jesus, que dá um delicioso perfume a tudo que está conectado com ele. Nossos pensamentos vão voltar-se esta manhã ao primeiro uso do nome em conexão com o nosso Senhor. Quando a criança que ainda estava para nascer foi chamada Jesus. Aqui encontramos tudo sugestivo a consolo. A pessoa a quem esse nome foi revelado pela primeira vez foi José, um carpinteiro, um homem humilde, um homem trabalhador, desconhecido e medíocre, exceto pela justiça do seu caráter. Para o artesão de Nazaré foi esse nome primeiramente comunicado. Não é, portanto, um título a ser monopolizado pelos ouvidos dos príncipes, sábios, sacerdotes, guerreiros ou homens de riqueza. É um nome a ser feito uma palavra familiar entre as pessoas comuns. Ele é o Cristo do povo, pois nos tempos antigos foi dito dele, eu exaltei um escolhido dentre o povo. Que cada carpinteiro e cada trabalhador de todo tipo se alegre com todos os outros tipos de homens no nome de Jesus. Há consolo no mensageiro que revelou esse nome a José, pois era o anjo do Senhor que, nas visões da noite, sussurrou esse nome encantador em seu ouvido e, a partir daí, os anjos associam-se aos homens e reúnem-se a um padrão, movidos pelo mesmo lema que move a nós mesmos o nome de Jesus. Enviou Deus o nome por um anjo e se alegrou o anjo por vir com ele? Então há um laço de simpatia entre nós e os espíritos angelicais e viemos no dia de hoje, não só para a Assembleia Geral e Igreja dos Primogênitos, como diz Hebreus, mas há uma incontável companhia de anjos, para quem esse nome é considerado com reverente amor. Também não é a condição de José, quando ouviu este nome, completamente sem instrução. O anjo falou com ele em um sonho. Esse nome é tão suave e doce que ele não interrompe o descanso de ninguém, mas sim produz uma paz inigualável, a paz de Deus. Com tal sonho, o sono de José foi mais abençoado do que o seu despertar. Esse nome tem sempre esse poder, pois para aqueles que o conhecem, ele revela uma glória mais brilhante do que os sonhos jamais ilustraram. Sob seu poder, jovens têm visões e os velhos sonham sonhos. E estes não zombam deles, mas são profecias fiéis e verdadeiras. O nome de Jesus traz à nossa mente uma visão de glória nos últimos dias, quando Jesus reinará de polo a polo. E ainda outra visão de glória indizível, quando o seu povo estará com ele, onde ele está. O nome de Jesus foi doce a princípio por causa das palavras que o acompanharam, pois elas tinham como objetivo remover a perplexidade da mente de José e algumas delas foram ditas assim, não temas. Em verdade, nenhum nome pode banir o medo como o nome de Jesus. Ele é o começo da esperança e o fim do desespero. Deixe só o pecador ouvir sobre o Salvador e ele se esquece de morrer. Ele espera viver, ele se levanta da apatia mortal do seu desespero e olhando para cima, ele vê um Deus reconciliado e não teme mais. Especialmente, irmãos e irmãs, este nome está cheio de raras delícias, quando meditamos sobre a preciosidade infinita da pessoa a quem foi atribuído. Ah, aqui está a vara de Jônatas pingando mel de cada ramo e aquele que aprova terá os seus olhos iluminados, como diz 1 Samuel 14, 27. Nós não temos um Salvador comum, pois nem terra nem céu poderiam produzir seu igual. No momento em que o nome foi dado, sua pessoa completa não tinha sido vista por olhos mortais, pois ele estava ainda escondido, mas logo ele saiu, tendo nascido de Maria por obra do Espírito Santo. Um homem incomparável, ele tem a nossa natureza, mas não a nossa corrupção. Ele foi feito em semelhança da carne do pecado, mas ainda na sua carne não há pecado. Esse santo é o Filho de Deus e ainda assim ele é o Filho do homem. Esta extraordinária excelência da natureza faz o seu nome mais precioso. Vou pedir o exercício de sua paciência enquanto eu considero sete coisas em referência a esse nome arrebatador. É como um bálsamo derramado e seu aroma é tão variado que contém a essência de todas as fragrâncias. Estes sete pontos vão ser vistos muito claramente por você, se você continuar a olhar para o texto e sua conexão. Primeiro, iremos observar que o nome de Jesus é um nome divinamente determinado e exposto. De acordo com o texto, o anjo trouxe uma mensagem do Senhor e disse E lhe porais o nome de Jesus. É um nome que, como ele que o leva, desceu do céu. Nosso Senhor tem outros nomes de funções e relacionamentos, mas este é especialmente e peculiarmente seu próprio nome pessoal e é o Pai que deu esse nome a ele. Tenha certeza, portanto, que é o melhor nome que ele podia receber. Deus não teria lhe dado um nome de valor secundário ou sobre o qual houvesse um traço de desonra. O nome é o maior, mais brilhante e mais nobre de todos os nomes. É a glória de nosso Senhor para ser um salvador. Para o melhor que já foi nascido de mulher, Deus deu o melhor nome que qualquer filho do homem poderia receber. Jesus. É o nome mais apropriado que o nosso Senhor poderia receber. Disso estamos muito certos, pois o Pai sabia tudo sobre ele e poderia chamá-lo apropriadamente. Ele sabe muito mais sobre o Senhor Jesus Cristo do que todos os santos e os anjos juntos, pois ninguém conhece o Filho senão o Pai. Deus o conhecia perfeitamente e lhe deu o nome de Jesus. Podemos estar certos, então, de que o nosso Senhor é, mais do que tudo, o Salvador e é melhor descrito por esse termo. Deus o Pai, que melhor o conhece, vê essa como a sua maior característica, que Ele é o Salvador e é melhor representado pelo nome Jesus. Já que a infinita sabedoria o escolheu, podemos ter certeza de que é um nome que deve ser verdadeiro e deve ser verificada por fatos de nenhuma ordem mediana. Deus, que não pode ser confundido, o chama de Jesus, o Salvador. E, por isso, Jesus, o Salvador, Ele deve ser grandemente, continuamente, abundantemente e de forma mais aparente. Nem irá Deus se recusar a aceitar a obra que Ele realizou, uma vez que, pelo dom desse nome, Ele o encarregou de salvar os pecadores. Quando suplicamos o nome de Jesus diante de Deus, nós trazemos-lhe Sua própria palavra e apelamos a Ele por Seu próprio decreto e ação. Não é o nome de Jesus para ser visto com prazer reverencial por cada um de nós quando nos lembramos de onde Ele veio. Ele não é um Salvador da nossa própria criação, mas Deus, o Pai Eterno, o designou como nosso libertador e salvador, dizendo, e lhe porais o nome de Jesus. É um nome que o Espírito Santo explica, pois Ele nos diz a razão para o nome de Jesus, porque Ele salvará o Seu povo dos seus pecados. Salvador é o significado no nome, mas tem um sentido mais completo e profundo e escondido, pois em sua forma hebraica significa a salvação do Senhor, ou o Senhor da salvação, ou o Salvador. O anjo interpreta, Ele salvará, e a palavra para Ele é muito enfática. De acordo com muitos estudiosos, o nome divino, o título incomunicável do Altíssimo, está contido em Yeshua, a forma hebraica de Jesus. Para que plenamente a palavra signifique Jeová Salvador, e resumidamente signifique Salvador, Ele é dado ao nosso Senhor porque Ele salva, não de acordo com qualquer salvação temporária e comum, dos inimigos e problemas, mas Ele salva de inimigos espirituais e especialmente dos pecados. Josué do passado foi um salvador, Gideão foi um salvador, Davi era um salvador, mas o título é dado ao nosso Senhor acima de todas as outras pessoas, porque Ele é o salvador, em um sentido em que ninguém é ou pode ser. Ele salva o Seu povo dos seus pecados. Os judeus estavam à procura de um salvador, eles esperavam por um que iria quebrar o jugo romano e salvá-los, de serem sujeitos à servidão a uma potência estrangeira. Mas nosso Senhor Divino não veio para tal finalidade, Ele veio para ser um salvador de um tipo mais espiritual, e para quebrar completamente outro jugo, salvando o Seu povo dos seus pecados. A palavra salvar é muito rica em significado, Seu pleno e exato vigor dificilmente pode ser atribuído a palavras em inglês. Jesus é a salvação no sentido de libertação e também no de preservação. Ele dá saúde, Ele é tudo o que é salutar para o Seu povo, no sentido mais amplo e completo, Ele salva o Seu povo. A palavra original significa preservar, manter, proteger do perigo e assegurar. Os significados grandiosos geralmente habitam nas palavras mais curtas, e neste caso, a palavra salvar é um poço onde o prumo demora a encontrar um fundo. Jesus traz uma grande salvação, ou como diz Paulo, tão grande salvação, assim como Ele sentiu que nunca poderia estimar sua grandeza, como está em Hebreus 2, 3. Ele também fala dela como salvação eterna, como está em Hebreus 5, 9. E mesmo como disse Isaías, Israel será salvo no Senhor. Como a salvação eterna, imensuravelmente glorioso, é o nome Jesus. Como é divinamente exposto para nós, pelo que a própria exposição do Deus eterno, garante o sucesso do Salvador. Ele declara que Ele salvará Seu povo, e salvar o Seu povo Ele irá. Deus o coloca diante de nós como Jesus, Salvador, Filho de Deus, portador da carga do pecador. Assim temos um nome, queridos amigos, que não temos de explicar por nós mesmos. Como não escolhemos, então não somos deixados para o expor. Deus foi quem deu o texto e quem pregou-nos o sermão. Ele que nomeou o nome foi quem nos deu a razão para isso, de modo que não somos deixados na ignorância ou incerteza. Poderíamos ser dito, sim, Seu nome é Jesus, mas se refere a uma salvação que estava em rigor na antiguidade. Mas não, a palavra do Senhor nos diz, Ele porais o nome de Jesus, porque Ele salvará o Seu povo dos seus pecados. E isto é para todos os tempos, já que Ele sempre tem um povo, e essas pessoas sempre precisam ser salvas dos seus pecados. Alegremos-nos por termos um tal Salvador, e pelo nome de Jesus reter toda a doçura e poder que Ele já teve, e deve retê-los até que todas as pessoas escolhidas sejam salvas. E então para todos sempre, salvos para sempre. Além disso, além de expor este nome, o Espírito Santo, pelo evangelista Mateus, tem tido prazer de nos referir ao sinônimo dEle, e assim dar-nos o Seu significado por comparação. Deixe-me ler os próximos versículos. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, eis que a virgem ficará grávida e dará a luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que traduzido, é Deus conosco. Se quando nosso Senhor nasceu e foi nomeado Jesus, a antiga profecia que dizia que Ele deveria ser chamado de Emmanuel foi cumprida, segue-se que o nome Jesus tem um significado equivalente ao de Emmanuel, e que seu significado potencial é Deus conosco. Na verdade, irmãos e irmãs, Ele é Jesus, o Salvador, porque Ele é o Emmanuel, Deus conosco. E assim que Ele nasceu, e assim se tornou Emmanuel, o Deus encarnado, Ele tornou-se por isso mesmo Jesus, o Salvador. Ao descer do céu para esta terra, e tomar sobre si a nossa natureza, Ele transpôs o abismo de outra forma intransponível entre Deus e o homem. Sofrendo nessa natureza humana, e transmitindo, através da sua natureza divina, uma eficácia infinita a esses sofrimentos, Ele removeu assim o que teria nos destruído, e nos trouxe vida e salvação eterna. Ó Jesus, o mais querido de todos os nomes na terra e no céu. Eu amo sua música, mais do que tudo, porque é de tal doce harmonia, com outro que toca melodiosamente os meus ouvidos. O nome de Emmanuel, Deus conosco. Nosso Salvador é Deus, e portanto, capaz. Ele é Deus conosco, e portanto, inspira piedade. Ele é divino, e portanto, infinitamente sábio, mas Ele é humano, e portanto, cheio de compaixão. Este, então, é o nosso primeiro alicerce. Este encantador nome de Jesus, é uma joia do cofre dos céus. Ele vem a nós como uma maçã de ouro, e é tratado por uma exposição, que a coloca em uma salva de prata. O nome é precioso, como um assento dourado de misericórdia, e sobre Ele queima a luz da glória divina, para que possamos não tropeçar nela, mas possamos nos alegrar com a grande luz. Ele nos permite conhecer o próprio coração de Deus, em referência ao seu filho, porque Ele o enviou. O que Ele tentou que Ele fosse e fizesse, de que maneira eles se glorificam. A salvação é o som festivo, que toca desde os sinos do vestuário do nosso sumo sacerdote, como Ele vem para nos abençoar. Deus que falou aos nossos pais pelos seus profetas, agora fala-nos por seu filho, cujo nome é a salvação. Não há uma fonte infinita de alegria nisto? Em segundo lugar, embora este nome tenha sido assim escolhido por Deus, nosso Senhor foi na verdade chamado pelo nome de Jesus, pelo homem. A isto eu chamo sua atenção especial. Ela, Maria, dará à luz um filho, e você, José, porais o nome de Jesus. O Deus do céu, por seu anjo, nomeia o nome da criança, mas seu pai de renome deve anunciá-lo. Tanto José como Maria, de acordo com a ordem divina, uniram-se em chamar a criança pelo nome designado. Veja então que o nome que é escolhido de Deus é totalmente aceito por homens instruídos. Aqueles que são ensinados por Deus, com alegria reconhecem que Cristo é a salvação, e sem uma pergunta, dão-lhe o nome bem amado de Jesus, o Salvador. Aqui, note que o nome de Jesus, Salvador, foi dado ao nosso Senhor por dois corações simples no momento em que ele foi revelado a eles. Eles só precisavam saber quem ele era e por que ele veio, como ele nasceu, e qual a finalidade da sua encarnação, e eles imediatamente aceitaram a mensagem divina e nomearam o bebê com o nome de Jesus. Irmãos, todos nós a quem Cristo é revelado, o chamamos de Jesus, o Salvador. Existem muitos que pensam, que conhecem nosso Senhor, mas como eles só falam dele como um profeta, um professor, ou um líder, e não o tratam como um Salvador, está claro que eles estão na ignorância quanto ao seu caráter principal. Seu primeiro nome, seu nome pessoal, eles não conhecem. O Espírito Santo não pode ter revelado Cristo a todo homem, se aquele homem permanece ignorante do seu poder Salvador. Aquele que não o conhece como Jesus, o Salvador, não o conhece. Alguns cristãos, anticristãos, estão astuciosamente exaltando Cristo, para que possam ferir Jesus. Quero dizer que eles falam de Jesus como o Messias, enviado de Deus, para exibir um grande exemplo, e fornecer um código puro de moral, mas eles não podem suportar Jesus como o Salvador, redimindo-nos pelo seu sangue e pela sua morte, libertando-nos do pecado. Não estou certo de que eles sigam o seu exemplo de vida santa, mas eles ruidosamente o exaltam, e todos com a finalidade de tirar os pensamentos dos homens do caráter e objetivo principais da permanência de nosso Senhor no meio de nós, ou seja, a libertação do seu povo do pecado. Se os homens conhecessem o nosso Senhor, eles o chamariam de Jesus, o Salvador, e não o considerariam apenas como um bom homem, um grande mestre, um nobre exemplo, mas como o Salvador dos pecadores. Agora, José e Maria não só acreditaram de modo a dar ao menino o nome em suas próprias mentes, mas no devido tempo, eles o levaram ao templo e o apresentaram de acordo com a lei, e ali publicamente seu nome foi chamado Jesus. Todos os corações a quem Deus compromete seu Cristo deveriam reconhecer publicamente a ele, de maneira mais solene, segundo a sua ordenança, e deveriam desejar em todos os lugares apropriados, confessá-lo como Salvador. O menino Jesus foi entregue aos cuidados de Maria e José para cuidar e proteger. Maravilha das maravilhas, que ele precisasse de um tutor, ele que é o preservador dos homens e o pastor dos seus santos. Em sua fraqueza como um bebê, ele precisava de cuidado parental, e cuidando dele, José e Maria não hesitaram em confessar sua fé, dando-lhe um nome que indicou o seu destino, nem se recusaram a declarar o seu nome no templo, diante dos sacerdotes e da congregação. Agora, em certo sentido, Cristo está comprometido com a preservação de todo o seu povo. Hoje temos uma tarefa a cumprir, devemos preservar o seu evangelho no mundo, manter a sua verdade, publicar a sua salvação, e, portanto, somos compelidos a ostentar este testemunho que ele é Jesus, o Salvador dos pecadores. Devemos salientar isso muito bem, outros dirão o que quiserem sobre ele, e se eles falarem bem do seu caráter, em qualquer aspecto, nos alegraremos que eles o façam, não importa o quão pouco lhes saibam, mas este é o nosso testemunho especial, que o nosso Senhor salva do pecado. Nada é mais importante sobre um homem do que o seu nome, dificilmente podemos falar dele sem se pronunciar o seu nome, e assim nós sentimos que não podemos mencionar o nosso Senhor sem falar da salvação. Se ele é tudo, ele é Jesus, o Salvador. Nós o conhecemos melhor por esse nome. Nós pregamos aos homens Jesus, insistimos sobre ele primeiro e principalmente que ele é o Salvador do pecador. Ele é o justo e ama a justiça, mas ele é primeiro conhecido pelos homens como o amigo dos pecadores. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe dos reis da terra, mas seu primeiro trabalho é salvar. Depois disso, ele ensina e governa os seus salvos. Afundado em pecado, os homens precisam ser resgatados desse mal tremendo e consequente ira. E essa terrível necessidade é satisfeita por Jesus, o Salvador. Assim, amados, vocês veem que o nome escolhido por Deus é dado a ele por todos aqueles que o conhecem e a quem o seu evangelho é confiado. E ele é dado de coração, com zelo e coragem. Sim, todos nós o chamamos de Jesus se nós o conhecemos e estamos decididos a publicar seu nome amplamente enquanto vivermos. se ele era Jesus no berço, que é ele agora que está exaltado nos céus? Como Emmanuel, Deus conosco, a sua própria encarnação o fez Jesus, o Salvador dos homens. Mas o que eu direi dele agora que além da sua encarnação temos sua expiação e acima de sua expiação sua ressurreição e além disso sua ascensão e para coroar tudo sua intercessão perpétua. Pão grandiosamente o título convém a ele agora que ele é capaz de salvar perfeitamente todo aquele que vem a Deus por ele pois ele vive para sempre para interceder por eles. Se nos braços da virgem ele é o Salvador o que ele é no trono de Deus? Se envolta em faixas ele é Jesus o que ele é agora nos céus agora que os céus o receberam? Se na oficina de Nazaré do seu pai e sentado no templo entre os doutores ele era o menino Jesus o Salvador o que é ele agora que sua infância e adolescência acabaram e ele está exaltado acima de todos os principados e potestades? Se ele era Jesus quando na cruz apresentando-se como uma oferta para o seu povo o que é ele agora que por um único sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são por ele resgatados separados e salvos? O que ele é agora estando sentado à direita de Deus esperando até que seus inimigos sejam postos por escabeiro de seus pés? Vamos todos nos unir em chamar nosso Senhor por este afetuoso nome humano de Jesus não somos sua mãe irmãos e irmãs ele não se referiu a todos os crentes por esses títulos carinhosos então nós também vamos chamá-lo de Jesus Jesus nome acima de todos os nomes Jesus melhor e mais próximo Jesus fonte de amor perfeito o mais santo o mais terno o mais querido Jesus fonte da divina graça consumada Jesus o mais puro santo doce Jesus salvador divino teu nome é só teu em terceiro lugar o nome tinha sido usado por outro mas agora é reservado a ele somente houve um Jesus antes do nosso Jesus refiro-me a Josué e você sabe que em nossa versão o nome de Jesus é usado duas vezes onde o significado é na verdade Josué a primeira é Atos 7 4 e 5 onde lemos dos pais que entraram com Jesus para a posse dos gentios evidentemente significando Josué e a segunda em Hebreus 4 e 8 se Jesus lhes houvesse dado descanso Josué é a forma hebraica e Jesus a forma grega mas Jesus e Josué são a mesma palavra havia um então antigamente que levou este famoso nome de Jesus e era parecido com o nosso Jesus o que Josué fez quando Moisés não pôde levar o povo a Canaã Josué o fez e assim o nosso Jesus realiza o que a lei nunca poderia ter feito Josué derrotou os inimigos do povo de Deus embora eles fossem muito numerosos e muito fortes e tivessem cidades edificadas até o céu e carros de ferro mas em nome do Senhor como príncipe do exército do Senhor Josué os derrotou assim também é que o nosso glorioso Yeshua derrotou nossos pecados e todos os poderes das trevas e ele destrói completamente os nossos inimigos espirituais diante de Josué Amaleque é derrotado Jericó cai e os cananeus são postos em debandada enquanto Jesus nos dá triunfos em todo lugar além disso Josué conquistou uma herança para Israel levou-os através do Jordão instalou-os em uma terra que manda leite e mel e deu a cada tribo e cada homem a estar na sua própria porção a qual Deus tinha ordenado para ele precisamente isso é o que o nosso Senhor Jesus faz só que a nossa herança é mais divina e em cada um de nós ela é certamente mais vinculada embora Josué não pudesse dar ao povo o sabatismo celeste ou o descanso da melhor espécie ele ainda lhes deu um repouso mais agradável que todo homem sentou-se debaixo da sua videira e figueira sem ninguém a temer mas o nosso glorioso Josué nos deu infinito eterno descanso porque ele é a nossa paz e os que o conhecem entraram em descanso Josué filho de Num fez com que o povo servisse ao Senhor todos os seus dias mas ele não poderia salvar a nação dos seus pecados pois depois da sua morte eles dolorosamente se extraviaram nosso Yeshua reserva para si mesmo um povo zeloso de boas obras pois ele sempre vive e é capaz de impedi-los de cair Josué não levanta mais espada ou lança em nome de Israel mas Jesus ainda cavalga adiante conquistando e para conquistar e todo o seu povo tem a vitória pelo seu sangue bem é o seu nome chamado Jesus lemos sobre um outro Jesus nos livros de Esdras e Zacarias ele era o sumo sacerdote que veio à cabeça do povo em seu retorno da Babilônia o profeta Zacarias fala dele em termos que o fazem um representante adequado de cada um de nós mas eis que Jesus de Nazaré é agora o único sumo sacerdote e tendo apresentado seu único sacrifício para sempre ele continua um sacerdote de acordo com o poder de uma vida sem fim ele lidera a marcha da Babilônia e ele guia o seu povo de volta a Jerusalém o nome de Jesus não era de modo incomum entre os judeus Joséfo menciona nada menos que 12 pessoas com o nome de Jesus a salvação de algum tipo era tão almejada pelos judeus que sua ânsia era vista nos nomes de seus filhos seus pequeninos foram por suas esperanças nomeados como salvadores mas salvadores eles não eram com comum são salvadores nominais eis aqui eles dizem aqui está um salvador eis que lá eles clamam outro salvador estes tem um nome mas não poder e agora de acordo com o texto Jesus Cristo separou o título para si mesmo seu nome será Jesus pois ele somente é um príncipe salvador e realmente salva o seu povo dos seus pecados outros salvadores nada fazem além de zombar das esperanças da humanidade prometem bastante mas enganam totalmente esta santa criança este abençoado glorioso Deus conosco realmente nos trouxe a salvação e ele diz olhai para mim e sejam salvos todos os confins da terra porque eu sou Deus e fora de mim não há outro este Jesus de Nazaré é rei dos reis e é o único e suficiente salvador ele e nenhum além dele salvará o seu povo ele salvará por seus próprios atos e obra ele e nenhum outro só e individualmente ele salvará o seu povo pessoalmente e não por outro em seu nome e por sua conta ele deve por si mesmo espiar o pecado ele fará todo o trabalho e não deixará nada por fazer ele o começará o continuará e o concluirá e portanto é o seu nome chamado Jesus porque ele salvará completamente perfeitamente o seu povo dos seus pecados o nome tem sido de uma forma inferior aplicado a outros mas agora ninguém mais pode usá-lo pois não há outro salvador e nenhum outro nome dado debaixo do céu entre os homens pelo qual devamos ser salvos o quarto ponto se desenvolve a partir da redação do texto este nome de Jesus identifica nosso Senhor com o seu povo e lhe porais o nome de Jesus pois esse nome declara sua relação com o seu povo é a eles que ele é o salvador ele não seria Jesus se ele não tivesse um povo ele não poderia ser pois não poderia haver salvador se não houvesse ninguém para salvar e não poderia haver salvador do pecado se não houvesse pecadores observem queridos amigos a conexão importante aqui revelada entre o nosso Senhor e o seu povo já que seu próprio nome depende dela seu nome próprio pessoal não tem nenhum significado sem seu povo ele salvará o seu povo aqui não diz o povo de Deus pois então teria sido entendido como significando apenas os judeus ou teria sido suposto que se referia a algumas pessoas boas e santas que pertenciam a Deus separadas do mediador não mas ele salvará o seu povo aqueles que são os seus e que pessoalmente pertencem a ele estes são evidentemente um povo muito peculiar um povo separado como o próprio tesouro de Cristo eles são um povo que pertencem ao Deus encarnado o povo de Emmanuel a estes ele salva quem são eles senão os eleitos a quem seu pai lhe deu antes da fundação do mundo quem são eles senão aqueles cujos nomes estão gravados nas palmas das suas mãos e escrito em seu coração quem são eles senão aqueles por quem ele quitou o preço da redenção quem são eles senão aqueles por quem ele tornou-se um fiador cuja iniquidade ele suportou sobre si quem são eles senão as ovelhas numeradas que serão requeridas de suas mãos pelo grande pai as quais ele deveria retornar pela contagem e número dizendo eu tenho guardado aqueles que tu me deste porque são teus sim o senhor conhece os que são seus e ele os preserve em seu reino eterno e glória ele salvará o seu povo você não vê que este nome de Jesus é um nome de eleição afinal de contas é um grande profundo nome querido pelos pecadores dado aos pecadores mas ainda nas profundezas do seu significado tem uma influência especial sobre um povo escolhido tem um timbre de soberania nele e mais doce é por causa disso para aqueles que veem em sua própria salvação uma exibição distinta da graça soberana agora surge a pergunta quem é o seu povo estamos ansiosos para saber quem são e temos o prazer de descobrir que o seu povo seja quem forem precisam ser salvos e serão salvos pois está escrito ele salvará o seu povo isso não é dito ele recompensará seu povo pela sua justiça nem é prometido que ele os salvará de se tornarem pecadores mas ele salvará o seu povo dos seus pecados vocês precisam de salvação irmãos e irmãs será que o Espírito Santo lhes mostrou que vocês precisam de salvação deixe seu coração ser incentivado este é o caráter de todo o seu povo ele nunca teve um escolhido que servisse sem se lavar no sangue do Salvador se você é justo em si mesmo você não é um do seu povo se você nunca esteve doente na alma você não faz parte daqueles que o grande médico veio curar se você nunca fosse culpado de pecado você não é nenhum daqueles que ele veio para libertar do pecado Jesus não vem em uma missão desnecessária e não assume nenhum trabalho desnecessário se vocês sentem-se na necessidade de serem salvos então lancem-se sobre ele pois assim como vocês estão ele veio para os salvar observe mais uma vez o gracioso mais surpreendente fato de que a ligação de nosso Senhor com o seu povo está na direção de seus pecados isto é uma condescendência incrível ele é chamado de salvador em conexão com o seu povo mas é em referência aos seus pecados porque é de seus pecados que eles precisam ser salvos se eles nunca tivessem pecado nunca teriam precisado de um salvador e não teria havido nenhum nome de Jesus conhecido na terra esse é um texto maravilhoso você já meditou sobre ele que deu a si mesmo pelos nossos pecados segundo as escrituras como Martim Lutero diz ele nunca se deu por nossa justiça mas ele deu a si mesmo por nossos pecados o pecado é um mal horrível um veneno mortal mas é isto que dá a Jesus seu título quando ele o supera que maravilha pensar sobre isso a primeira ligação entre minha alma e Cristo não é a minha bondade mas minha maldade não é o meu mérito mas minha miséria não é a minha posição mas minha queda não é a minha riqueza mas a minha necessidade ele vem visitar o seu povo mas não para admirar sua beleza mas para remover sua deformidade ele não vem para recompensar as suas virtudes mas para perdoar os seus pecados só pecadores eu quero dizer pecadores de verdade pecadores de verdade não vocês que chamam a si mesmos assim porque eles foi dito que vocês são mas vocês que se sentem como culpados diante de Deus aqui está uma boa notícia para vocês vocês autocondenados pecadores que sentem que se vocês algum dia tiverem a salvação Jesus deve trazê-la para vocês e ser o princípio e fim de tudo peço-vos que se alegrem neste querido precioso bendito nome pois Jesus veio para salvá-los até mesmo você cheguem-se a ele como pecadores o chamem Jesus e clamem ó Senhor Jesus seja Jesus para mim pois eu preciso da tua salvação não duvidem que ele cumprirá o seu próprio nome e exibirá o seu poder em vocês apenas confessem a ele os seus pecados e ele vai salvá-los deles somente creiam nele e ele será a sua salvação o quinto ponto é muito claro e bem digno de nota o nome de Jesus é o que indica sua principal obra e lhes porais o nome de Jesus porque ele salvará ele salvará do pecado porque os homens escrevem vidas de Cristo se nada sabem sobre o seu principal negócio e objetivo porque alguns pregam a respeito de Cristo se não conhecem a essência e o coração dele pensem em conhecer Milton mas não como poeta e bacon mas não como um filósofo não há conhecimento do nosso Senhor se ele não é conhecido como um salvador porque ele é isso ou nada aqueles que ficam aquém da sua salvação não sabem nem seu nome como então eles poderiam conhecê-lo seu nome não é chamado Jesus porque ele é nosso exemplo embora na verdade ele seja a perfeição em si e nós desejamos seguir seus passos mas seu nome é chamado Jesus porque ele veio para salvar o que estava perdido ele é o Cristo também ou ungido mas então ele é Jesus Cristo ou seja é como um salvador que ele é ungido ele não é nada se ele não é um salvador ele é ungido para este fim seu próprio nome é uma farsa se ele não salva seu povo dos seus pecados agora Jesus salva o seu povo dos pecados pois em primeiro lugar ele o faz tomando todos os pecados do seu povo sobre si mesmo você acha que é uma expressão forte? ela é justificada pelas escrituras o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos ou seja do seu povo os ombros de Cristo carregam a culpa do seu povo e porque ele levou a sua carga o seu povo é livre e não tem portanto nenhum fardo de pecado para pesá-lo ele salva o seu povo através da sua substituição pessoal tomando sua posição e sofrendo em seu lugar não há outro caminho para a salvação além dos seus sofrimentos e morte vicária então ele os salva suportando a pena devida ao seu pecado a ira de Deus onde o pecado está a pena cai o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados ele foi feito maldição por nós pois também Cristo sofreu por nós ele morreu o justo pelos injustos para levar-nos a Deus ele suportou a ira de Deus que era devida a nós ele tomou o pecado e pagou a penalidade e agora mentirosos entram e falsamente afirmam que nós ensinamos que o homem deve crer no dogma da expiação e em seguida ele é salvo e pode viver como ele gosta eles sabem melhor as doutrinas da graça tem sido sempre difamadas desde a época do apóstolo Paulo eles sabem que eles nos deturpam pois nós sempre ensinamos que esta grande obra de substituição e sofrimento de pena por Cristo opera na pessoa que participa dos seus benefícios o amor de Deus gratidão a Cristo e consequentemente ódio a todo pecado e essa mudança de coração é o cerne e a essência da salvação é assim que Cristo salva o seu povo de seus pecados resgatando-os pela força do seu amor fora do poder tirania e domínio do pecado que até então tinha o domínio sobre eles eu sabia e conhecia o que era lutar contra o pecado como uma pessoa moral buscando superá-lo mas eu encontrei me dominado pelo pecado como sanção quando seu cabelo foi perdido e os filisteus o amarraram mas desde que eu fui levado a Cristo acho motivos para ser santo que são mais influentes comigo do que qualquer outro que eu saiba antes acho armas para lutar contra o meu pecado que eu nunca soube como manejar antes e uma nova força me foi dada pelo Espírito Santo esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé este é o poder que expulsa as víboras do pecado da alma o precioso sangue de Cristo todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo diz o apóstolo João aquele que crê em Jesus como sua expiação e reparação torna-se assim através do poder do Espírito Santo renovado no coração uma nova criatura ele tem novos objetivos estabelecidos diante dele motivos frescos o convencem e assim Jesus salva o seu povo dos seus pecados amados se tivéssemos espaço neste momento eu gostaria de falar sobre como completamente Cristo salva o seu povo dos seus pecados como quando ele entra ele expulsa o valente armado com força poderosa como todos os danos e sujeiras que foram deixados dentro da casa pelo antigo inquilino são gradualmente removidos por Jesus até que por fim o seu povo esteja totalmente santificado como o templo do Deus vivo seus santos ficarão sem mácula nem ruga nem coisa parecida e nenhum sinal de que um dia o diabo reinou sobre eles como príncipe nesse mundo permanecerá sobre eles visualizando cada um dos seus corpos ressuscitados como um templo de Deus você poderá explorar aqueles corpos completamente e não encontrará um traço do domínio do pecado você deve olhar para o coração para a mente para a compreensão mas quando Jesus fez a sua obra de purificação não resta cicatriz ou partícula que mostre que o pecado esteve alguma vez ali reinando tão completamente ele salvará o seu povo dos seus pecados que eles serão aptos a morar com os anjos melhor eles serão aptos a habitar com Deus posso dizer melhor do que isso eles serão um com Jesus um com ele por toda a eternidade a plenitude daquele que enche tudo e em todos quão gloriosa quão transcendente é a salvação que o Senhor Jesus nos trouxe ele realmente salva o seu povo dos seus pecados e nada e nem ninguém poderá desfazer ou impedir o que ele está fazendo em sexto lugar este nome de Jesus é um nome completamente justificado pelos fatos foi dado a ele antes que ele tivesse feito algo enquanto ele ainda era um bebê ou antes que seus pés trêmulos tivesse aprendido a pisar o chão da casa em Nazaré ele era Jesus o Salvador mas é um nome bem merecido muitas crianças receberam um grande nome e sua vida o contradisse lembro-me de um túmulo em que há um nome de uma criança consagrado a memória de Matusalém Cone que morreu com a idade de seis meses seus pais estavam poderosamente errados quando chamaram Matusalém muitos outros nomes são igualmente inadequados e provam ser assim no decorrer dos anos mas esse Jesus é um Salvador um verdadeiro Jesus ele leva um nome que ele bem merece venha para o Cristo e veja lá os muitos que uma vez se revolveram em pecado e rolaram na lama eles estão lavados eles estão santificados e agora eles se regozijam na santidade quem os purificou quem se não Jesus aquele que salva o seu povo dos pecados deles os salvou vá para os leitos de morte ouça os santos falando do seu amor e falando do céu que já está amanhecendo em suas almas alguns deles podem ter uma vez sentado na roda dos escarnecedores mas Jesus os limpou suba para o céu e vejo o exército branco como a neve brilhando como o sol em pureza imaculada pergunto-lhes de onde eles vieram a resposta é que eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro é a mais pura verdade que Jesus salva o seu povo dos seus pecados a terra sabe disso o inferno uiva por isso e o céu canta por causa disso o tempo tem visto isso e a eternidade o revelará completamente não há ninguém como Jesus no poder salvador toda a glória seja dada a ele ele virá do céu com a larida e todos os seus exércitos estarão com ele o dia da ceia do cordeiro virá e a noiva já se aprontou e ela que é a rainha toda gloriosa por dentro usando sua veste de ouro trabalhado deve sentar-se à mesa de Deus sentar-se à mesa de Deus com seu glorioso marido então se verá que ele salvou a sua igreja o seu povo de seus pecados em último lugar esse nome é o nome pessoal de Cristo para sempre é o nome de casa é o nome que seu pai lhe deu é o nome que sua mãe lhe deu Jesus o menino Jesus nós também pertencemos à sua família pois aquele que crê nele é seu pai mãe irmã e irmão e esse nome mais querido e familiar pelo qual ele era conhecido em casa está sempre em nossas bocas ele é o Senhor e nós o adoramos mas ele é Jesus e nós o amamos Jesus é também o nome do coração está cheio de música de amor aqueles que o amaram mais lhe deram o nome especialmente sua mãe que ponderou tudo sobre ele em seu coração como a palavra diz é o nome que move nossos afetos e inflama nossas almas como dizem os versos Jesus só de pensar em ti com doçura se enche meu peito deixe os seus corações irem em direção a ele em carinhosa união Jesus é o seu nome de morte Jesus de Nazaré rei dos judeus foi escrito na sua cruz esse é o seu nome de ressurreição esse é o nome do seu evangelho que pregamos é o nome que Pedro pregou para os gentios quando ele disse este é Jesus de Nazaré por quem é pregado a vocês a remissão dos pecados e este amados é o seu nome no céu eles cantam a ele lá como Jesus veja como ele conclui a Bíblia leia Apocalipse leia suas músicas e veja como eles adoram a Jesus o Cordeiro de Deus vamos e cantemos sobre esse nome vamos meditar continuamente sobre ele vamos amá-lo a partir de hoje e para sempre e dará a luz um filho e chamarás o seu nome Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Mateus 1 21 amém 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 Amém. Amém. Amém.